Bom, a gente precisa entender que Instagram é uma rede social que tem vários recursos, tá? É como se fossem várias redes sociais dentro do Instagram. Então, aqui tem vários recursos. Então, quando a gente tá postando no feed, a gente tá pensando assim, ó, é a nossa sala de visitas, né? É a nossa vitrine, talvez. Quando as pessoas chegarem no meu feed, elas têm que, pelas postagens do meu feed, elas têm que entender o que eu faço. Então, é assim, ó, é a primeira impressão. É aquela coisa assim, a pessoa clicou no meu perfil, fiz alguma estratégia, consegui trazer a pessoa pro meu perfil, ela entrou no meu perfil, o meu feed vai ser o que... Sabe aquele primeiro encontro? A gente se arruma pro primeiro encontro, né? A gente quer mostrar o nosso melhor, a gente não vai de qualquer jeito, a gente não vai com qualquer roupa. Então, a gente tem que ter um feed ali bonito, bem apresentável, pra que a pessoa crie essa conexão com a gente e ela pense assim, poxa, gostei desse perfil. Então, o feed é isso, sabe? É esse primeiro impacto, esse primeiro encontro, essa impressão que a gente precisa passar no primeiro encontro. O stores, ele é relacionamento, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu ainda não exploro tanto o stores. E é o que eu tava falando, inclusive, ontem pra vocês, né? Nós, que somos artesãs reais, a gente vai fazendo conforme a gente vai dominando. Então, hoje, eu já domino publicações de... Eu comecei a trabalhar no Instagram um pouco mais dedicado, bem mais dedicado. Eu comecei a trabalhar dedicada no Instagram há seis meses atrás. Só que eu não faço só isso. Eu não passo o meu dia todo criando publicação pro Instagram. Então, tem algumas ferramentas que, apesar de saber o que tem, o que fazem ali, ainda não explora. Mas eu tô fazendo isso, tô fazendo, tô construindo esse movimento. De seis meses atrás pra hoje, eu já uso muito mais os recursos. Mas se eu não tivesse feito esse movimento de realmente encaixar na minha rotina a utilização da ferramenta, talvez hoje eu estaria igual a seis meses atrás, sem fazer nada. Então, o stores, ele é essa... É quando tu vai conhecendo melhor, tá? O stores é aquela... Tanto é que, porque assim, ó, tu grava o stores hoje, daqui a 24 horas ele apagou. Então, é aquela convivência, sabe? É tu ir conhecendo melhor, é tu se mostrar melhor. Pode ser um pouco mais informal ali no stores, porque tu vai mostrar a tua rotina, tu vai mostrar coisas mais dinâmicas. Porque, talvez, se tu ficar mostrando muito a tua rotina, teu ateliê tá bagunçado. Ah, tô aqui produzindo, tô com o cabelo preso produzindo, tô não sei o quê. E se tu começar a botar muito isso no teu feed, talvez não comunique com o teu público final. Porque as mães que estão procurando, por exemplo, no meu caso, produtos pra montar o enxoval delas, não é exatamente isso que elas querem ver, né? Então, eu posso mesclar, né? Entender o que é conteúdo de primeiro encontro e o que é conteúdo de construção de relacionamento. E aí, eu mesclando isso. Mas, pra entender de fato isso, gente, tem que estudar, tá? Eu tô estudando isso há bastante tempo. Então, antes mesmo... Ah, comecei há seis meses a me dedicar mais ao Instagram, mas eu já vim estudando Instagram antes, pra poder ter, né, esse embalo de vir e começar a usar as ferramentas. Mas tudo é assim, ó. A gente vai fazendo pesquisas, vai fazendo testes, principalmente, tá? Testa, vai fazendo uma coisa, vai fazendo outra, pra ver o que dá mais resultado com a audiência que tu quer alcançar. Só que assim, ó. Se a gente faz as coisas muito de maneira aleatória, às vezes o resultado não nos leva pro lado que a gente gostaria que levasse. Porque a gente tá fazendo muito aleatório. Então, eu tenho que saber antes disso, ou pelo menos tentar ir descobrindo no caminho, né? Ah, já tenho uma ideia, então no caminho eu vou descobrindo, mas mais ou menos direcionando. Pra quem que eu quero falar, né? Que tipo de conteúdo eu quero mostrar. Então, tudo isso a gente vai aprimorando muito o caminho, pra poder potencializar o uso da ferramenta. Eu digo pra vocês, tá? A gente vai entrar agora lá na mentoria em vendas. Eu não sou especialista em Instagram. Eu já estudei bastante Instagram. Eu uso muitos recursos da ferramenta. Com certeza eu vou compartilhar a minha experiência com as minhas alunas. Mas eu sou vendedora raiz. Eu entendo de vendas. Eu sei vender no Instagram, fora do Instagram. Onde me colocar pra vender, eu sei vender. Então, o que que eu vou, né? O que que eu vou, o que que eu falo, o que que eu mostro, assim? Que o Instagram é também uma ferramenta onde tu pode aplicar técnicas de vendas. Aí a gente vem antes, né? Como que eu uso as ferramentas do Instagram e todos os recursos que ele tem pra aplicar técnicas de vendas que o resultado final seja eu vender os meus produtos. Porque eu não quero ser uma influencer. Não tô aqui no Instagram pra produzir conteúdo pra ser influencer, pra ter milhões de seguidores e aí ser patrocinada pelas marcas. Não, não é isso. Eu tô no Instagram pra produzir conteúdo pra que as pessoas saibam que eu produzo conteúdo de peças pra maternidade, né? Pra montar o enxoval e fazer vendas. É esse o meu objetivo. Então, no final, quando tu... Tu não precisa saber usar totalmente a ferramenta, mas se tu souber aplicar técnicas de vendas em qualquer... Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, aí qualquer ferramenta, marketplace, sabendo aplicar técnicas de vendas, tu vai usar qualquer um dos recursos e vai ter resultado, né? Então, equilibrar aí e estudar um pouquinho sobre cada recurso. Vamos lá. Ai, gente. Aqui, ó. Amara. Ao abrir um Instagram, tenho quantidade pra postar na primeira vez? Ainda vou abrir. Não. Não. Não tem quantidade, assim. Claro que tu tem que ir construindo um conteúdo que esteja muito alinhado um com o outro. tu não vai postar coisas totalmente aleatórias. Teu conteúdo tem que, de certa forma, mostrar pras pessoas que vão entrar ali o que realmente tu faz. Então... Então, tu vai... Ir falando do que tu faz ali, aproveitar esse espaço de visibilidade pra ir falando do que tu faz, né? E aí, tu vai fazendo postagens. Quando a gente tá começando, a gente não precisa fazer um monte de postagens. Hoje, aqui no meu Instagram, eu faço 3, 4 postagens por dia, mas quando eu comecei, era uma postagem por dia, né? Sei lá, tem que fazer pelo... No início, assim, bem no comecinho mesmo, tem que fazer pelo menos umas 3, 4 postagens por semana, tá? Mas tu tem que entender que isso aqui é dinâmico. Isso é dinâmico. De repente, com 3 postagens por semana, tu não vai ter visibilidade ainda. Mas aí, tu pode pensar, bom, eu vou primeiro construir uns 10, 15 conteúdos pra poder aumentar essa visibilidade, pra que quando a pessoa chegue no meu perfil, tenha alguma coisa pra ela ver, né? Então, de repente, pensar assim, mas é interessante já criar esse movimento de colocar na tua rotina a questão de construir conteúdo pras tuas redes sociais. É muito importante isso, tá? A Camila. Estou mais perdida que gato no saco. Há tempos estou tentando definir meu nicho e não consigo. Camila, isso é decisão. Se tu esperar, se tu ficar esperando alguma coisa brilhar na tua frente pra te mostrar o caminho, isso não vai acontecer, tá? Isso é decisão. Quais são os segmentos que existem? Bom, eu posso trabalhar no segmento de artigos femininos, eu posso trabalhar no segmento de decoração pra casa, eu posso trabalhar no segmento de artigos pra maternidade, eu posso trabalhar no segmento de linha escolar ou organizadores, enfim, faz uma lista dos segmentos que existem e tu vai tomar uma decisão. E sabendo que dessa decisão que tu tomar, tu tá desescolhendo todas as outras coisas, mas a partir do momento que tu tomou a decisão, tu vai colocar foco total em cima daquilo que tu escolheu. Por quê? Onde a gente coloca foco, se desenvolve. Onde a gente coloca foco, cresce. E é uma decisão. É uma decisão madura que a gente precisa tomar sobre o nosso negócio. Se eu não tenho dinheiro pra ser uma grande loja de departamentos, eu tenho que escolher um segmento pra trabalhar. Ah, mas tem gente que faz de tudo. Cara, é muito mais difícil. É muito mais difícil a gente criar relevância dentro de um mercado tão competitivo quanto é hoje, principalmente em relação à internet. Quando a pessoa tá na internet, ela pesquisa o que ela quer. A pesquisa que ela faz é muito pontual. se eu tô grávida, eu quero comprar enxoval pra bebê com quem só faz enxoval pra bebê. Eu não quero comprar meu enxoval com quem faz de tudo um pouco. Eu quero comprar enxoval com quem entende do que tá fazendo. Se eu vou me casar ou se eu tô comprando uma casa nova, eu quero coisa pra minha casa, eu vou comprar de quem me dá dicas sobre como usar aquilo, de quem me dá dicas sobre como decorar minha casa, de quem me dá dicas... Na internet, o movimento é esse. Então, assim, não vai brilhar nada que vai te dizer, né? Não vai descer um anjo e dizer, Camila, esse aqui é o teu caminho, segue por aqui. Não vai acontecer isso, tá? Tu vai sentar, vai ver quais são as possibilidades que tu tem e vai decidir. E essa decisão é uma decisão bem madura sobre o teu negócio. Daqui pra frente eu vou fazer isso. Pum! Se joga de cabeça e aí tu vai virar uma referência dentro daquilo que tu faz, tá? E aí tu vai virar